Estou aqui para gravar mais um vídeo, né? E essa parte é a parte 2 Que fica na casa de moço Então, vamos começar Primeiro, que eu vou pegar aqui a criança Então, eu estou com a dor e a cara sem tirar o olho É, então, vamos Essa coisa aqui, eu não sei se ela está bom para comprar Eu não sei, parece uma manchã, mas é só uma casinha Mas é uma casa de rico mais pequena Mas tem até uma cadeira para aceitar os... Para aceitar os pés, para aceitar o cabelo Amor, o que é querido? Você já viu a casa? Qual casa? Eu já vi Ah, é mesmo, eu já vi Ela é doida nessa casa Que é muito legal É até tudo de seque É mesmo Agora, eu só vou tomar meu banho E zazá, a gente vai sair Tá bom Agora, eu tenho que arrumar para o banho ali Isso, sim É mesmo Nem lembrava Mamãe O que? Eu posso comer um doce Ai, você é doida para o doce Ai, aqui Mas agora é só um pedacinho Tá Comeu o pirulito todo Ah, eu sou minha garota Manuel, é tu que ensina isso? Não, eu não imagino Esse imagino que tu faz Eu conheço, viu? Te conheço, esse imagino É o marido Então, bora tomar banho Mas primeiro Vamos só passar Logo um perfuminho Ai, depois passa De novo Para ficar mentirosa Bora Mamãe Ai, mãe A gente vai para onde? Não se for Eu acho que a gente vai Comprar uma coisa Comprar uma roupa Para você também Não tenho Não, porque você Deu para todo mundo Que as suas roupas Foi mesmo Para o pessoal Que era pobre Meu amor Isso foi o certo Mas como a gente é rico E essa casa aqui É de rico Quase de rico Mas isso dá Eu vou somar só O empregado 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 Vem aqui Empregado Empregado Espera aí, gente Que o empregado sumiu Eu acho que 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 Eu tinha tirado A capa Ok, senhor Eu quero que você Arrume Alguma roupa Para a flor Tá bom, senhor Tá bom, mãe Não vou botar Broto não Eu não estou Botando Minha folha Tá bom Agora eu vou Tomar um sá Senta aí Tá bom, mãe Vou usar uma garrafinha Para a flor Vou botar aqui Para depois a gente pegar Tá, ele que se sente A dor, irmão Tá, o fio é tão grande Não, porque você Desculpa a bola Não É só isso Agora eu vou Falar para minhas amigas E sente Eu estou na casa Dos Os outros Que nós todos Que deram para mim E com o meu marido Para mim E hoje A gente está dando um túnel E a gente vai sair E hoje Vai deixar Colocado Para mim E eu não tenho E eu mesmo Entrar Porque eu não Eu tenho medo Que eu roubar As nossas coisas Ah, então Dê um sante A gente Né Passaram Para vocês Poder Ah, não Vou botar o fio Para vocês Aconteirar mais vídeos Para os outros Olha mesmo Se vocês Poder Falar Tchau Obrigação Diga Que Tem hora Vamos lá Tau de marinha Rapunz Ah, tá Vamos dar uma Volta Vamos jogar De Tchau Tá Agora Se senta aí Que eu vou Ver alguma roupa Aqui Cadê Aquele empregado Que não vem Vem usar com as roupas Das crianças Não Vem usar As Ah Não Vem usar Vem usar Vem usar Vem usar Vamos usar Olha os ricos! É mesmo! Mas eu vou pegar aqui! Oste! 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 Oste pode escrever aqui a minha cara de te amo! Oste! 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 Pode assinar para mim! Eu vou colocar o peixe para vocês! A cidade de Peve! Oste! 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 Está bom. aqui é um comentário a mão meu Deus meu Deus agora eu faço isso agora eu faço isso agora eu faço isso agora eu faço isso profissional gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e beijos